Fala galera, beleza? Aqui é o Torresmo, estamos aqui de volta no canal para mais um teste. E hoje o jogo que nós vamos testar é o Zero Sieverts, tá? É o famoso, ele é bem conhecido também como Tarkovinho, né gente, esse jogo aqui, tá? É um jogo que tem análise ligeiramente positivas na Steam, tá? Ele é desenvolvido pelo Cabo Estúdio e distribuído por Modern Wolf, tá? Cara, é um jogo que eu sempre tive vontade de testar, então vamos fazer o teste aqui no canal por mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos e ver como que é o jogo, tá? Esse mês esse jogo saiu na versão 1.0, então teoricamente o jogo tá completo, né? E bora lá, bora, vamos ver como que tá o jogo. Vamo aqui, New Game, Slot 1, Survival Hunter, Rookie. Designer. Ah, vou colocar Survival. Loot Trading, dadadadada, tá? Aqui eu posso mudar o meu equipamento? Uma AK Não tenho nenhum Sniper, não. Ah, vou pegar o primeiro AK, né? Começar. Esse aqui sou eu? Tá, deixa eu ver aqui se dá pra falar. F Task, buy. Tá. Ah, dá pra fazer trade aqui, ó. Tem carne. O que que é isso aqui? Carne cozida, carne crua, né? Pão. Tem tudo isso daqui. Ah, dá pra me guardar alguma coisa? Tem algum lugar aqui pra me guardar meus bagulhos? Deixa eu ver aqui. Não, aqui já saí. Não tem lugar pra me guardar meus itens? Take, camarade. Take. Aqui não fala com ninguém. Não tem um baú, um negócio assim pra gente estar guardando nessas paradas? Banheiro. Aí. Ah, peraí. Aqui tem, ó. Tem aqui um lugar. Tá com cara de ser aqui, né? É tipo um dormitório? Pra cá, será? Deixa eu ver. Nada. Aqui são os caras que... Ah, aqui é tipo hospital. Tá. Não. Deixa eu ver se pra cá tem como ir. Aqui não dá pra entrar, dá. Aqui não tem nada, cara. Ué, eu vou direto então. Então vamos. Não sei onde a gente vai. Tá, vamos pegar um task aqui com o cara. I want to know something. Task. Four steps. Receiver. Ta, 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 ta. Peguei alguma coisa. Tô. Tô ready to have this. Do not. Ta. Bom, vamos embora então, cara. Aqui é o hospital. Não explica nada o jogo, né, cara. Você cai aqui e já... Deve ser aqui, ó. Hum, tá. Onde que eu tenho que ir? Aqui. Acho que é aqui, né? I want to leave. Ah, tem vários mapas. Tem que ser floresta. Vamos pra floresta. Eu tô levando tudo que tá na minha mochila. Não achei lugar pra guardar. O que é? O trem chega, te joga lá e... Você que se vire. Esse aqui é o colete. Aqui. Ó. HP tá de boa. O que é 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 Tem um bicho aqui embaixo Lobo, mano Isso aqui é cachorro? Isso aqui? Ferrou, mano Será que eu como? Passar vantagem Estou sangrando, cara Passar mais vantagem Ele tem recoil no... Já ferrou o meu HP Isso aqui dá pra salvar também? Vantagem Um tigre já era Vou morrer, mano Sabia que ia morrer Next E aí, eu volto lá pro... Não, F Estou aqui Não, não perco nada, não Vamos lá de novo Se que eu perdesse Não perco, não A gente vai aprendendo, né? Vambora 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 Tentar de novo Jogo difícil, cara Vambora Tá O... 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 Opa Um tigre já Um tigre já Uma casa aqui Se tem alguma coisa Isso aqui tem radiação O que tem aqui Tem um monte de coisa aqui, cara Quick move é... Pegar tudo Tem peso? Tem peso Vixe, vinte quilos só Dá pra lutear mais coisa, não? Tá Aqui tem Umas árvores caem Essas florestas aqui É muito ruim de ver, mano Essas florestas aqui É muito ruim de ver, mano Essas florestas aqui Deixa eu ver se dá pra pegar Pele Tem ali uns Ué, cara Cê não... Cê dá... Tiro de AK Na cara do... Porco Porco não morre, velho Cê tá maluco, cara Jogo difícil Joguinho difícil da peste Vamo lá Jogo difícil, cara Tá, vamo pra cá Que que é isso aqui? Nossa, que que é aquilo ali? Que é fim de mapa O que é isso? Porra é essa? Isso aqui Tá Continuar, vamos pra cá Não sei se o mapa ele muda Opa Olha lá, mano, você não consegue, velho Que arma ruim, cara Esse porco aí não dá pra gente Tancar não, cara Então vamos de novo O bicho é Pods Vamos pra cá, então Direito aqui tem alguém Aqui em cima Olha ali Cara, que jogo horroroso de difícil Meu Deus, cara Eu não consigo sair do lugar Não dá nem pra você sentir o jogo Chega já morre Chega já morre Vamos ver se vai ter E um tiro só não mata o cara não Você viu Esse cara ali Ali E aí E aí E aí E aí E aí Não vai dar nem tempo de eu me curar, quer ver? Ele não se cura, ó, você põe lá e ele não cura, tá vendo? Tô com dois sangramentos. Vou morrer já. Você dá tiro nos caras, parece que você não faz nada. Mantei um. Esse negócio aqui parece que é de vida, mas não faz nada. Será que ele tá comendo? Magic Kitchen, vamos ver esse aqui. Ah, tá esse daqui. Já deixei ele recuperar. Vamos recuperar tudo, velho. Vamos ver aqui. Vou pegar uma coisa melhor aqui. O cara tá cheio de loot, mano. Aqui, ó. Pegar tudo. Achar o cara pelado. Matei um cara. Vamos ver agora. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí Ó, matei mais um Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim curar O que que é isso daqui? Esse bicho aqui vai me encher o saco Que que é isso daqui? Blood Injector Fast Blood Será que isso aqui ajuda? Muito bom café Ah, ali é formico Isso aqui é o que? Tá Comida, fome Isso daqui é sangue Tá, deixa eu colocar esse aqui Seis Deixa eu recuperar o HP Não tem carne aqui Beleza Como que eu tô de peso? Tô quase lotado já You are stuck Cadê? Tem que lutear o cara aqui ainda Esse colete aqui Esse colete aqui O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Nail Cigarro Peppa 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 Esse aqui não vai dar pra levar Eu tô cheio O que que é isso aqui? Pillow DVD Drive Hum Hum Essa arma eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Então vai isso aqui Pessoal Scrap Deixa eu ir Só cinco faca aqui mano Pessoal 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 o que que é isso aqui é o que pesa mais são os coletes o colete é o que eu saio com ele deixei e vai escolher ti eu tô usando por quê que esse n aqui tá ou só que não E aí e aí e 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 tinha mais um aqui cara e e e e e e a mano mano eu morri por causa do fogo carai é e e e e e e e depois de todo o trabalho voltou para lá sem perdi tudo mesmo bagulho que vem e e e e a mano putz sério e 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 é só tudo de novo mano o jogo difícil viu cara tá louco aqui vai ter só um beuzinho com as coisinhas aqui que não é nada demais opa isso é bom esse aqui não quero que eu quero que que é isso aqui screw nut e esse aqui pega o que não dá para ir e aí tem um caminhão e pra cima e subir eu tô metendo bala lá em cima cara algumas coisinhas aqui que aqui é um pendrive é um pendrive isso aqui né usb é beleza ali ó trás da árvore aqui é fora tá me caçando né tá aqui ó tá atrás da árvore porra o caraca mano eu vou atrás da árvore velho a mano e aí vocês apelaram né velho tô atrás da árvore cara também agora eu vou colocar ó tem um aqui ó vai ser esse corno aqui que eu vou matar tá atrás da árvore tá atrás da árvore tá atrás da árvore tem que voltar e aí 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 Matei Pra cima tinha uns caras aqui, né? Ouvir não tem nada Aqui, ó Parece que... Pensando que é massagem, vai? Vai pensando que é massagem aqui, velho O jogo é viciante, tá? Ó 63% dano 11, dano 14 Só que isso aqui vai muito pesado, ó O que é isso aqui? O cara segurando o salame podre, mano Botei pele O que é isso aqui? Ah, é o cara, ó O que é isso daqui? Ah, tomada Hmm Screwdriver Tomadinha Tem mais um corno aqui, ó Lata de tinta, mano Da bala Eu tinha matado mais um cara aqui, né? O que é isso aqui? Ah Ah, deixa eu ver se dá pra entrar aqui Ah, só a chave de fenda? Eu não vou levar isso não, cara Tá Vamos tentar aí, vamos tentar ver como que eu faço pra ir embora O mapa tem? Extração é da direita Tô aonde, hein? Ah, mas eu não consigo passar essa estrada Não consigo subir Aí, fica pegando isso daqui Deixa eu comer alguma coisa aqui Isso aqui é o que? Isso aqui é comida Bebida, radiação, tá Beber uma água Tempão Tomar uma água, hein? Sumir Bora É, mas dá pra lutear, cara Hum Coitado aqui, hein? Os coelhos mortos Os coelhos mortos Hum O que que tem assim? Normalmente só tem uns lixo, cara O que é isso aqui? Vai encher já, meu Opa Opa O que que é isso aqui? Toolbox Machadinha Se eu pegar tudo, vamos ver o que acontece Ainda dá Vou tentar ir pra extração, hein? Vou passar reto aqui Subir pra extração Isso eu vou Filho da mãe Ah, é? Ah, é? Ah, mano Filha de uma égua, cara Ai, 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 ai É isso aí Bom, galera Esse foi o Zero Sievert Cara, o jogo ele é viciante E ele é desafiador, né? Mas são duas coisas aí Que você fica querendo Na verdade, assim Viciante não O jogo ele é desafiador, né? E dá curiosidade De você tá Explorando Luteando e tal Então São duas coisas aí Que vai fazer esse jogo Ser viciante, né? É... Gostei do jogo Não precisa nem falar, né? Que o jogo tem Essas análises Ligeiramente positivas Na Steam A gente sabe o porquê, né? E é isso aí, gente Esse foi o Zero Sievert Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado do jogo Se gostou Deixa aquele like pra gente Se inscreve no canal Tá? Aqui embaixo No... No nosso A descrição do vídeo Vai ter lá É... Nosso link De... De parceiro A loja Fanático De jogos, né? Então se você tiver algum jogo Que você tá Querendo aí comprar Dá uma olhada nesse link aí Pra ver se você acha Seu jogo Num preço bom Beleza, gente? Então É isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu!